Cara, você não vai acreditar o que eu consegui pra gente. O que que você conseguiu, Gustavo? Pera aí, vem mais pro lado aqui, porque eu tenho que falar bem baixo, porque os guardas não podem escutar isso. Eles estão desconfiados da gente já, hein, porque a gente faz muito barulho, mas chega aqui, chega aqui, chega aqui. É, fica daí que eu vou ficar daqui, ó, falando com você. É o seguinte, você lembra que hoje teve uma briga lá no comitório? No comitório, Gustavo, comitório, você chamou tudo de errado, mano. O refeitório, sei, sei. É refeitório, mas é porque tem comida, então eu chamo de comitório. É, faz sentido, faz sentido, mas o que foi que aconteceu lá? Eu vi a briga, eu saio de perto, porque sempre sobra pros mais fracos, né, daí eu saio correndo. É, sempre sobra pros mais fracos, mas hoje os mais fracos venceram, viu? Ah, sério? Quem foi o ganhador? Ninguém ganhou, porque os policiais chegaram lá e acabaram, prenderam todo mundo de novo na cela. Mas, ó, ó, você lembra, sabe o Meia Tigela? Sei, sei, ele é, só quer ser o valentão fortão, nem gosto dele. É, mas ele é bravo, né, e nós não é. É, o cara é conforto, sai fora, eu gosto de ficar longe dele, eu gosto de ficar perto dele não, viu? É, é sim, então o Meia Tigela tava brigando com aquele outro valentão da cela 11, e na hora da briga... O Aipim? Esse mesmo, não lembrava o nome dele. Nossa, deve ter dado uma briga muito ferrada e eu perdi. Ai, nossa, os policiais estão de olho na gente, viu? Sim, sim, vamos dar uma mexida aqui pra não... Ah, nananã... Ô, seu guarda, bom? Eu acho que ele não gosta de ajudar a gente, não. Ele não gosta muito, não, Gustavo, a gente pegou o chocolate lá na venda do seu Zé e a gente tá aqui por causa disso. É, 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 por isso mesmo. Mas, tá, e o que foi que aconteceu lá de tão bom? Tô tentando aqui esconder eles. É, na hora que o Meia Tigela tava brigando, a hora que ele tomou um soco do Aipim, ele caiu no chão. E eu fui lá rapidamente e peguei... Olha, olha pra cá, vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Peguei essa faca dele. Nossa, guarda isso, Gustavo. Sim, já guardei. Caraca, você é maluco, se ele ficar sabendo disso vai sobrar pra gente, Gustavo. Ah, mas lógico que não, tava cheio de gente perigosa lá. Você acha que ele ia imaginar que eu, o cara que rouba doces, tinha pegado? Ai, meu Deus do céu, sabe o que é pior? O pior é que ele vai achar que foi o Aipim. Amanhã vai ter outra briga no refeitório. Ah, mas o que que tem todos, eles são perigosos e... Ah, mas a gente nem pode fazer nada com essa faquinha, então, sei lá, guarda ela por aí, eu vou dormir, viu, tá ficando de noite. Não, 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 mas pera, 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 tem mais uma coisa que eu consegui também. Você lembra do zoinho, o que serve as comidas? Ih, lembro sim, ih, é muito bobinho ele, muito bobinho. É, e tem outra coisa, quando caiu, veio duas facas, sabe, porque uma caiu do meia tigela e do outro do Aipim, e eu consegui pegar as duas. Ih, e o que que tem, se só tem duas? Não, mas eu fiz uma troca com o zoinho. Nossa, eu espero que... Tem um guarda aqui perto, é. Com licença. Nossa, tá calor demais. Ô, seu guardão, tudo bom? Tudo bom com você? Ih, pode ir lá. Ó, tá tendo briga lá no fundo, viu? Tá tendo briga lá, corre lá. É, Gustavo. É, ele tá achando uma... Aí, ele foi embora. Aí, 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 aí. Pera aí, Gustavo, fala logo, desembucha. Aí foi o seguinte, eu troquei com o zoinho, pera, pera, com esse botão. É o botão de ativar a cela, se você ativar ali a gente vai conseguir sair daqui. Sim, se eu ativar a gente consegue sair. E eu tenho uma faca também, pra se proteger. Ih, será que se a gente sair, os policiais vão bater na gente? Ah, mas se ele bater, eu vou bater neles com essa faca. Nossa, isso vai dar ruim, Gustavo, mas eu quero um monte de sair daqui, sabe por quê? Porque eu não tenho culpa de nada de ter parado aqui, a culpa foi sua que pegou o chocolate na venda do seu Zé. Ah, lógico que não, você que chamou e falou, ah, Gustavo, eu tô com mó vontade de comer doce, falei, eu não tenho dinheiro. Eu tava com vontade, né, não com vontade de roubar doce. Ah, não vou ter. Quem tem essa vontade maluca é você, eu só queria comer. Não, eu só peguei emprestado, mas o seu João não sabe esperar. É, mas tá certo, a gente fez coisa errada, a gente tem que estar aqui mesmo e agora eu vou dormir, Gustavo. Não, 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 tem que hoje. Você acha que dá pra gente fugir daqui? Eu acho que sim, cara. Eu abri essa cela, a gente sai correndo e bate em todos os guardas. Não, a gente vai ter que encontrar um local bem secreto pra gente conseguir fugir sem ninguém notar. Ah, peraí. Hum, hum, peraí, cara. Eu acho que eu tô tendo uma ideia. Qual ideia? O que você acha da gente dar pezinho até subir na janela? É, a gente pode tentar. Ou, ah, não sei, não sei, mas vai, 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 abre aí, deixa eu ver o que dá pra fazer. Cuidado, hein, tem uma fila de policial aqui, Gustavo, cuidado, cuidado. Corre, 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 corre. Ih? Meu Deus, abre aí. Nossa senhora. Ai, ele tá achando queira, Gustavo. Ai. Nossa, nossa. Vai, deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu sair. Eita. Nossa senhora. Pera, deixa eu sair, deixa eu sair. Ai. Cuidado, 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 cuidado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vai, eles estão se conversando ali, Gustavo. Me ajuda. Ai. Nossa. Coi, 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 coi. Ai, alguma coisa tropou. Pera, 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 pera. Sabe o que é pior? Hum. É que os outros estão vendo e não estão fazendo nada. Eu não sei o que tá acontecendo, cara, mas algo de estranho não está estranho. Algo de estranho não tá certo aqui nesse lugar. Eu tô... Escutou esse barulho? Ai. É um sinal, vai ter que fugir, cara. Eu acho que a gente tá num pesadelo, Gustavo. Pera, pera. Não, Belice, eu tô dormindo. Ai. Acordou? Não. Ai. Você é maluco? Eu vou morrer, louco. Ai. Mas era só pra ver. Caramba. Nossa. Pera. Eu acabei de descobrir aqui um lugar. Vai devagar, vai devagar. Você tem... Ai, me fala que você tem um pedaço do bife que serviram no almoço. Hum, não tenho, cara. Ai, por favor, Gustavo. Você tem alguma coisa pra comer? Tem um bicho atrás de você? Vem pra cá. Ai, tampa, tampa. Ai, caraca. Eu preciso de alguma coisa pra comer, Gustavo. Eu tô começando a passar mal. Calma, 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 calma. Ai. Toma o bife, toma o bife. Ai, pera. Ai, deixa eu comer, deixa eu comer, deixa eu comer. Ai, caraca. Por que Deus? Ai, agora sim. Tá tudo começando a voltar ao normal. Mas você viu o que tinha aqui? Eu tô achando que era uma miragem. Essa cadeia tá muito estranha. Ih, sumiu. Sumiu. Era uma miragem mesmo. Eu falei, cara. É, pera aí. Deixa eu tampar aqui pra eles nem verem. A gente vai ter que encontrar algum jeito de fugir daqui. Pera. Tem um buraco bem aqui, Gustavo. Um buraco aí? Eu vou pegar isso aqui pra gente iluminar no caminho. Isso aqui também. Ah, mas eu esqueci de falar. Eu também tenho um pouquinho de luminária. Ah, tem? Nossa, então calma. A gente vai ter que descobrir qual o local que a gente vai sair daqui. Eu vou tentar sair por aqui. A gente vai ter que quebrar e vai ter que subir sem ninguém nos ver, Gustavo. Cara, isso tá muito propício a dar errado. Eu tô achando que vai dar muito errado também. Mas calma, calma. A gente vai conseguir. Calma, calma. Qualquer coisa, você faz o seguinte. Você deita assim, ó. Como eu tô deitando. E vai. Tá vendo? E aí dá pra gente passar aí embaixo. Não, você tá deitando. Isso. Vai. Calma. Me segue. Que a gente vai... Acabei de encontrar um lugar aqui, Gustavo. O quê? Pera, pera. Eu acho que eu encontrei a saída, Gustavo. Deixa eu ver. Calma. Eu encontrei a saída, Gustavo. Calma, calma. Isso aqui é a saída? Deixa eu arrumar. Pera, pera. Meu Deus. Quanto tempo que eu não vi a luz. Ai, caraca. Eu acho que eles devem ter avisado todo mundo. Gustavo, vamos dar o fora daqui logo. Ai, pera, pera, pera. Calma, calma, calma. Olha o tanto de coisa que tem. É como se a gente estivesse numa cidade. Tampo, tampo, papai. Ninguém vê que a gente saiu. Meu Deus. A gente vai ter que fugir pelo mar. Nossa. Você tem certeza disso? Será que tem algum barco por aqui? Pera, pera. A gente precisa encontrar um local baixo pra gente descer. Deixa eu ver por aqui. Ai. Aqui uma escada, Gustavo. Vem comigo. Ufa. Pera, pera. Ai, deixa eu ver pra cá. Olha só que estranho, Gustavo. Não tem ninguém por aqui. Só lá a delegacia dentro da cadeia que tinha policiais. É muito estranho isso, Caio. Eu tô começando a ficar com medo. Será que isso daqui é uma cadeia fantasma? Não falei isso não, que eu vou chorar. Você viu que estranho aqueles policiais que olhavam pra gente e nem sequer atacavam a gente? Sim. E os outros batendo? Nossa. Parece que eram fantasmas e os outros não. Caraca, eu tô com muito medo. Vem, vem, vem comigo. Eu preciso encontrar algum barco, alguma coisa pra dar o fora daqui. Ai, o pior é que eu não faço a mínima noção de como ir em qual direção que a gente vai encontrar a cidade. Eu também não sei. Pera, pera. Me segue. Me segue que eu tô sentindo que nesse mar vai ter um barco aqui. Pera. Os animais estão indo embora naquela direção. E sempre falam que pra onde eles vão é onde tem terra firme. Então é pra lá que a gente vai, Gustavo. Caraca, pera aí. O quê? Porque tem um... Cadê você? Cadê você? Cadê você, Gustavo? Pra lá tem barco. Pera, deixa eu ver. Tem um barco. Caraca. Pera, será que cabe nós dois? Ai, eu não sei. Pera, pera, pera. Tem que entrar, tem que entrar. Não me cabe, mas pera. Vai. Não. Não. Calma, calma. Vem comigo. Vem comigo aqui nesse canto. Bem-vindo. Eu já sei de uma coisa. Vem comigo, Gustavo. Me segue. Me segue porque se tem um barco deve ter mais. Deixa eu vir por aqui. Nossa, tá caindo muito raio. Pera. Ai, o cavalo tá aqui. Calma, calma. Eu achei um baú. Calma. Calma. Eu acho que eu achei outro barco, Gustavo. Vem aqui. Corre. Meu Deus do céu. Cadê você, cara? Achei mais dois. Achou? Nossa, pera. Pera. Então vamos embora. Vamos sim. Vamos dar o fora daqui. Entra no barco. Naquela direção ali na frente. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ai. E agora seja o que Deus quiser. Ai, caraca.